Hi guys, how you doing? Teacher Ellen for nessa área E hoje, na verdade, eu quero falar sobre um tópico um pouquinho diferente do que dar uma aula de inglês Hoje eu vou falar pra você sobre a minha experiência aqui em Cork Que é onde eu moro hoje, na Irlanda Quem me segue por um tempo já sabe que eu estava morando em Dublin por dois anos Eu amo Dublin, é uma cidade sensacional, eu tive ótimas experiências lá Mas chegou a hora de me mudar Chegou a hora de fazer algo diferente Cork é uma cidade pequenininha, mas é a segunda maior da Irlanda Eu já tinha visitado Cork no verão, aliás, vou deixar um card aqui Caso você queira saber, né, como é a cidade no verão Eu tive uma ótima impressão, gostei muito As pessoas me perguntam, mas e aí Ellen, Dublin ou Cork? Bom, gente, olha só, Dublin foi uma época muito legal da minha vida Dois anos atrás eu cheguei em Dublin A Irlanda foi maravilhosa comigo, me deu uma oportunidade super legal de conhecer pessoas incríveis A cidade é super movimentada, é uma cidade turística Enfim, acabei vivendo lá por dois anos Dublin agora está uma cidade um pouco cara Não sei de vocês, né, mas pra mim eu acredito que ficou um pouco cara E isso é um dos pontos que me fizeram vir pra Cork Por exemplo, aluguel Aluguel em Dublin está caríssimo Enquanto aqui em Cork ainda está bem affordable Não está super barato, porque começou a subir também, né, já que as pessoas começaram a vir pra Cork Eu pagava tipo o dobro do que eu pago hoje E hoje eu moro num apartamento super novinho Quem me segue no Instagram, aliás, você me segue no Instagram Vê um pouco da cidade aqui, eu mostrei um pouco do apartamento Da minha saga, né, de procurar apartamento, enfim Então quem me segue sabe que o apartamento é bem novinho, é bem bonito E eu pago 1.500 euros É um apartamento de dois quartos, tá? Vocês podem dividir se quiser É muito comum dividir apartamento morando na Europa, ok? E 1.500 euros é um valor ok pra se pagar, né? Até porque a qualidade de vida aqui é muito boa O salário mínimo é quase 10 euros Então assim, dá pra se morar bem e pagar pouco comparado com o Dublin, ok? Bom, outra coisa também que eu achei de diferente de Dublin, Cork, são as coisas pra fazer, tá? Por exemplo, em Dublin eu costumava ir muito ao Temple Bar, Pubs, enfim, aos parques, etc e tal Aqui, claro, continuem aos Pubs Meu Deus, eu gosto de um Pub Mas assim, aqui é muito mais barato Por exemplo, no Temple Bar, que é a área dos bares ali, né, que é a área fancy de Dublin Você vai chegar a pagar até 6,50, 6,70 em uma pint Aham, acredite Aqui em Cork, no caso, eu pago 3,50 5 euros, alguns Pubs são mais caros Você vai pagar até 5 euros em uma pint, tá? 5,40 Mas assim, comparado com Dublin, que a gente não tem muitas opções Salvo The Dices, claro que a pint é bem barata em Dublin Agora, outra coisa que eu achei muito legal aqui É um lugar que chama Mardyke Eu amei esse lugar Ele é um centro, né, de esportes, recriação com pub É muito legal, gente Aliás, me seguem no Instagram, porque daí vocês conseguem ver tudo Mas é muito legal, porque tem um arcade lá Você pode jogar Mario Brothers Você pode jogar aquelas coisinhas de arminha Nossa, tipo, é muito legal, gente E também tem bilhar, tem ping-pong Tem boliche, tem tudo E tem os clubs, né, ao mesmo tempo Então, ou seja, é muito legal Uma coisa também que eu gosto muito de Cork É que tudo é muito pertinho Então assim, o máximo que eu já fui de lugares, assim É 20 minutos caminhando, 25 É claro, tem os bairros que são um pouco mais afastados Que algumas pessoas preferem morar Porque é muito mais barato Porém, tem que usar o transporte público Que também é barato Não chegar a 20 euros por semana, ok? Então isso ganhou meu coração Eu moro no centro Pertinho do Rio Eu quero ir no mercado Eu vou no mercado Eu quero ir, sei lá, no restaurante ou no restaurante Enfim, é muito, muito, muito fácil Né, a locomoção aqui Em Dublin Eu ainda morava no centro no começo Eu morava um pouco afastado Tinha que pegar o ônibus E realmente é um pouco complicado Porque depender de transporte, né Em qualquer lugar não é muito legal Em Dublin, depender de ônibus Eu achava longe, né Meia hora de ônibus Pra mim era um pouco cansativo Depois me mudei pro centro E aí ficou bem mais fácil Mas é caro E as casas não são tão novinhas E a última diferença Que eu acho que vale muito a pena falar, tá Que eu notei É a qualidade de vida pros estudantes Olha só O estudante consegue viver aqui Muito melhor Muito mais tranquilamente Aqui não se divide casas Como em Dublin, por exemplo Em Dublin você divide quartos Com até três pessoas Às vezes são duas beliches Com quatro pessoas Pois é Se você tá pensando em ir pra Dublin Já Vai se acostumando aí Que as pessoas moram um pouco juntas, né Agora aqui em quarto não A maioria das pessoas tem um quarto single Que é um quarto só pra elas, no caso E ou, né Elas dividem apenas com uma pessoa Pra que realmente o custo fique bem baixinho E assim elas poderem aproveitar mais o intercâmbio Não tendo que trabalhar tanto Enfim Outra coisa também que é um ponto, né Aqui as pessoas são muito educadas Muito educadas Então pra aprender inglês Eu acredito que é muito mais rápido A sacada é melhor Porque aqui tem muito irlandês Em todos os negócios que você vai Tem irlandês Claro, tem muito menos brasileiros Não estou falando que é melhor vocês Irem pra lugares que não tem brasileiro Até porque a comunidade brasileira Ajuda demais Então é muito interessante ter amigos brasileiros Porém, sobretudo se você Tem o foco de aprender inglês Aqui vai ser mais difícil você perder este foco E eu vejo muitas pessoas Perdendo o foco em Dublin Ok Então assim Minha humilde opinião, tá Eu acredito que Pra quem quer realmente focar em inglês E não se importe de morar numa cidade menor Enfim, não tem tantas baladas Tantas coisas pra fazer Não tem Realmente não tem muitos lugares pra visitar Como Dublin, por exemplo Até porque você pode sempre pegar um ônibus 20 euros Estar em Dublin Ou enfim, né Passar o final de semana lá Faz amizade E com certeza você pode visitar os lugares também Enfim Essas são basicamente as coisas que eu coloquei aqui As coisas normais, tá No próximo vídeo Se vocês gostarem Deixem aqui nos comentários Eu vou falar sobre a parte burocrática, ok Qual é a parte burocrática que eu achei Que aqui é diferente de Dublin, né E se é mais fácil Se é mais difícil Se você consegue mais emprego Enfim Como é que isso trabalhou Ao meu ponto de vista, tá Isso é do meu ponto de vista, galera Eu tô falando pra vocês o que eu acho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês querem saber mais, né Sobre intercâmbio Sobre morar fora Enfim Deixa aqui nos comentários Porque daí assim eu vou saber Que eu devo fazer mais vídeos assim pro canal, ok Bom, então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o seu like De se inscrever no canal Se você ainda não está inscrito E também vou deixar aqui pra vocês Um link do meu curso grátis de inglês Porque assim Não venha pra Irlanda sem inglês Quanto mais inglês você tiver Mais oportunidades Você vai poder aproveitar, ok Então vou deixar aqui pra você Só se inscrever Chega no seu e-mail É muito simples Bora lá fazer o negócio acontecer Então é isso, conte comigo Estou contigo See you later Take care Bye Bye